Aqui nos Estados Unidos, os caras estão produzindo um carro por minuto. É, um carro por minuto. Esse carro aqui, aquele ali, o Tesla, o Mustang. E agora vai ser a casa. O projeto do Elon Musk é produzir uma casa por minuto. O sonho dele é que todas as pessoas no mundo tenham casa. Hoje tem mais de 150 mil pessoas esperando para comprar essa casa aqui, a cacita. 150 mil pessoas, mas no mundo todo. O projeto dele é ter um milhão de pessoas. É super fácil para comprar, você pode se inscrever. Por enquanto, a entrega da casa está sendo feita só nos Estados Unidos. Mas no futuro, eles vão entregar essa casa a qualquer lugar do mundo. Então é esse. Esse é o sonho. É um visionário. Está afim de comprar uma casa de 60 mil dólares? Pois é, isso é possível. Você pode comprar para morar ou para investir. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a casa do Elon Musk. Exatamente isso. O dono da Tesla. O dono da Tesla tem um projeto onde ele quer fazer uma casa por minuto. Assim como se faz aqui nos Estados Unidos. Um carro por minuto. Ele quer fazer uma casa por minuto. E mandar para todos os países do mundo. E você pode comprar essa casa. É muito fácil. Você entra no site da Tesla. Põe seu nome. Entra na lista de espera. E compra a cacita. Agora, depois da vinheta. Acompanha aí. Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Vídeo novo começando agora. E olha onde é que eu estou. Eu estou aqui na fábrica da casa do Elon Musk, da Tesla. Exatamente isso. Essa daqui é a fábrica da casa mais barata do mundo. A ideia que ele teve foi fenomenal. Nesse vídeo que eu vou te acompanhar. Vem comigo. Eu vou te mostrar a casa daqui do lado. A casa no detalhe. E um tour pela fábrica. Para você entender como funciona essa casa. Que é um preço inacreditável. Box able cacita. Ela é mostrada aberta. Mas a casa, ela vem fechada. Não está como um container. Essa daqui, ela vem metade. E eu vou te mostrar por dentro os elementos da casa. Inacreditável. Vamos lá. Bem-vindos. Olha só essa casa. Você não vai acreditar. Então, aqui a gente chegou na casa. E a minha câmera está aí na sala. Essa daqui é a sala. Eu vou deixar as imagens. E aqui do lado, já tem a cozinha. Olha só. A cozinha é toda planejada. Ela já vem com o eletroméstrico. Geladeira, fogão, micro-ondas. Os armários, o ar-condicionado. Tudo vem na casa. Essa parte vem na casa. O que não vem na casa? Esses móveis aqui não vêm na casa. Isso aqui é fácil de comprar. Quando eu vou para cá, eu consigo te mostrar. Aqui é o quarto. E lá é o banheiro. Ou seja, a divisão da casa ficou perfeita. Olha só a ideia dos caras. Te vendo aqui. Olha para lá. Não, não quero mais. Não devo nela. Vira aqui. E você assiste na sua cama, deitado. Você aproveita o que tem de melhor. Da tiny house mais famosa do mundo. A casa do Elon Musk. Agora então eu vou te mostrar o banheiro. É uma coisa inacreditável. Esse tipo de banheiro. Aqui é a porta que leva no banheiro. Só que antes de chegar no banheiro, tem a máquina de lavar e secar. Uma máquina única. Máquina que lava e seca tudo junto no cantinho da casa. Super simples, super fácil. Então você abriu a porta aqui. E aí, ó. Aqui está o toalete da casa. E ela vem cheia de armário. Cheia de armário. Toda essa ponta aqui. Armário aqui. E aqui, ó. É o shower dela. Essa casa está perfeita. E qual é a grande sacada da casa? É uma casa que você pode montar, desmontar. Transportar para onde você quiser. Então a casa, na verdade, ela é transportada dessa linha aqui para lá. O que acontece? Você pega os móveis. Põe todo para esse lado. Tem um sistema onde você desmonta as paredes. E transforma ela em um container. Então ela fica o tamanho de um container. Você põe no caminhão e você vai lá para onde você quiser. É uma casa super fácil de transportar. Super fácil de viver. É a casa que o Elon Musk, o dono da Tesla, diz que está morando aqui em Vegas. Bom, pessoal. Vocês podem criar. Evidentemente, ela vem quadrada. Ela vem básica. Mas existem várias modificações que vocês podem aplicar. Se você quer uma com um telhadinho, uma com uma decoração um pouco diferente. Eu vou caminhar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui eles estão fazendo showroom aqui. De outras casas, na parte externa. Então a que me chamou mais atenção foi aquela ali. Modelo da montanha. A casita. Olha só. Eles fizeram um revestimento. E ela pode ser montada e desmontada até 10 vezes. Estou bem bonitinha aqui. Eles colocaram uns cascalhos aqui. Tudo americano, né? Tudo de mentirinha. Tudo simulado. Mas é bom para ela ter uma ideia de como que... Até a árvore colocaram. Colocaram até um... Olha o telhado. E aqui dá para ver a base dela. Muito em breve estarei apresentando um vídeo sobre todo o processo de produção da casita. Bem legal. Respondendo todos os questionamentos. Aproveite. Mande suas dúvidas. Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Quais são as suas dúvidas que eu vou responder. E também vou mostrar como comprar essa casa nos detalhes. Acompanhe aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.